Mais uma semana estamos começando a Agenda Cultural, o quadro mais animado do Terceira Via Notícias e é claro, você é muito bem-vindo. Dessa vez eu preparei muitas novidades, muitas informações e duas entrevistas com convidados super especiais. Confere aí. Neste sábado, Dom Américo e seus comparsas vão invadir o Baviera para homenagear o cantor Tim Maia. O evento começa às 11 da noite. Também no sábado, a banda Vibrato retorna aos palcos com um show no underground a partir das 11 da noite também. No repertório, som dos Beatles, Rolling Stones, The Doors, entre outros. 007 contra a Espectre coloca o agente em uma investigação sobre uma misteriosa organização criminosa. Muita aventura em exibição nos cinemas de Campos, Macaé, Rio das Ostras e região. E a Agenda Cultural está invadindo os estúdios do programa A Polêmica, porque aqui é tudo assim, é tudo misturado. Letícia e Cláudio Andrade juntos no programa Cláudio Andrade, além dessa parceria. Hoje, um dos meus convidados da Agenda Cultural é Cláudio Andrade, que é advogado, professor, apresentador, que é da Terceira Via TV. E agora escritor, é isso? Pois é. Primeiro, parabenizar você pelo seu quadro. Obrigada. Sempre bem feito, bem apresentado. Mostra o caráter profissional que você tem e desempenha. Pois é. Esse é o segundo livro que eu lanço, né? O primeiro foi o Direito, Político e Sociedade, que eu lancei lá na Cândido Mendes. E esse agora, o Entre Linhas, ele é um pouquinho mais forte, vamos dizer assim, porque ele trata muito da coisa pública, né? Eu sempre tive a preocupação em sala de aula de passar para os alunos o que tem que ser passado, mas com uma linguagem que não fosse técnica. Às vezes as pessoas têm muito... não gostam de ler política porque ela é muito técnica, é muito chata. Então, os artigos que foram colocados nesse livro, todos com data do ano, a data correta, para a pessoa analisar aquela forma cronológica, são artigos de uma linguagem bem popular. Então, ele vai ser acessível não só para as pessoas que gostam realmente de política, mas aquelas pessoas também que têm curiosidade de saber. Então, são mais ou menos 200 artigos, todos eles publicados no jornal Terceira Via Online. Ele tem o prefácio do doutor Ebert Neves e trata exatamente disso, dos bastidores da administração pública. Não da coisa privada das pessoas, mas da coisa pública. Então, o porquê desse financiamento, o porquê desse diário oficial. Tem muitos artigos também sobre o Mensalão, que foi uma época que a gente acompanhou bastante. Esse livro foi produzido pela editora Autografia, do Rio de Janeiro. Cumpriram com todas as metas, o trabalho, a capa, ficou uma capa muito interessante. E nós vamos estar fazendo esse lançamento no próximo dia 18, às 19h30, ali no Bistrô e Café, onde era o antigo soneto. Então, eu estou muito animado, muito motivado e eu acho que todo mundo deveria escrever um livro. Acho muito gostoso, muito interessante e pretendo aí seguir um pouquinho também nessa área. E quando você publicava esses artigos no Jornal Online, você já imaginava que um dia poderia juntar todos eles e produzir um entrelinhas? Sim, não dessa forma tão rápida, mas os artigos ficam, você vai amadurecendo também, os artigos vão ficando um pouco mais maduros realmente, um pouco mais qualificados. A experiência sua, minha na área política, na área administrativa, são 13 anos de faculdade, são 11 anos de rádio. Então, isso tudo dá uma bagagem para a gente escrever um pouco melhor, com mais qualidade. Tivemos aí o cuidado de entregar para profissionais, para correção toda da parte ortográfica. A gente sabe que livro sempre tem um risco, então a gente tem o maior cuidado possível. Teve a professora Regina Tonelli, teve as meninas da UEMF também, a Galete, as pessoas que trabalharam com isso também. E eu acho que é uma obra interessante, principalmente por ser ano pré-eleitoral. Então, todo mundo que for candidato e se consolidar, vai poder usar aquilo ali também como fonte de consulta. E eu acho isso muito importante e eu dedico isso com muito carinho à população campista. E a escolha desse título? O título é sempre algo que vai coroar o livro, que vai chamar a atenção. A capa também é por onde muitas vezes as pessoas vão passar e vão olhar. E da onde entrelinhas? Pois é, entrelinhas é justamente entre as coisas. Então, você não está olhando a gestão pública de fora, você está olhando ela de dentro. Como? Entre as linhas dela, entre o balcão, entre o diário oficial, entre aquela terceirização, entre aquela contratação, entre aquela obra. Então, entrelinhas, entre as linhas da administração. E também entre as linhas do meu pensamento. O que eu estou colocando ali, o que está vindo de dentro. Então, entrelinhas é muito intimista, é muito pessoal. E a capa, se você observar, é uma capa que é uma faixa de pedestres. Então, tem a via entrelinhas, ou seja, dos bastidores, mas levado para a população. E aquele sistema de estar andando é a celeridade do dia a dia. Cláudio Andrade, é o segundo livro, mas esse pode-se dizer que tem mais do Cláudio Andrade nele, mostrando ali a pessoa vai poder sentir um pouco mais da sua escrita, dos seus pensamentos. É, tudo que a gente escreve, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que faz. Mas este livro, propriamente, ele mostra um Cláudio Andrade mais maduro, mais, vamos dizer, mais cauteloso, mas, ao mesmo tempo, mais incisivo. Então, se eu estou falando de uma ordem bancária, ela tem um número, se eu estou falando de um cheque, ele tem um número, se eu estou falando de uma empresa, tem um endereço. Então, é um livro para mostrar realmente, sem a possibilidade de ele ser desmentido nas suas palavras. Acho que isso é o mais importante do livro, ele veio para ficar, não vai ser contestado pela veracidade. As pessoas podem não gostar de ler o que está lendo, mas não de dizer que aquilo ali é uma mentira, que aquilo ali é uma falácia. Então, dia 18 vai ser um dia muito especial, você aí de casa que já acompanha o trabalho do Cláudio Andrade pelo blog, Facebook, os programas, a Polêmica e o programa Cláudio Andrade também, que eu estou lá, pode assistir. Vai poder conferir dia 18 o lançamento do Entre Linhas, todos os convidados, né Cláudio? Todos os convidados, com relação ao nosso trabalho no programa Cláudio Andrade, queria te parabenizar e dizer que muitas pessoas ficam aguardando o segundo bloco. Quando eu te chamo para que você possa fazer as respostas, que infelizmente o contraditório não é exercido pela prefeitura. Te agradecer muito pelo carinho, conto com você e conto com todos os nossos telespectadores para no dia 18, 19 e 30, 18 de novembro, no Bistrô e Café, lançamento do Entre Linhas. Eu que agradeço todos os elogios e retribuo também todos os elogios, é um prazer trabalhar com você. Te desejo toda a sorte e estaremos lá dia 18, Entre Linhas na Agenda Cultural. Isso aí, estamos juntos. Tchau, tchau.